Alô, sou de Rondônia, interior do Brasil A capital do piseira que tem farro o ano inteiro Eita, mas é! Essa é pra balançar o estado de Rondônia aí Bora balançar! Forró, sanfonado de prata Na pegada dos playboys Pensa num povo que gosta de roteio de forró É uma parte do Brasil que se assina é pior Nós é cachaceiro, nós é biriteiro Nós gosta de balada de mulher e do piseiro Aqui nós trabalha de sol a sol Mas é de madrugada que a galera rocha o mal Trabalha todo dia, o dia inteiro Mas no fim de semana que nós vira porroceiro Mas chega no roteio, nós cola em cima Vai pra cavalcadeia com o mito e vê das menina Mas beija na boca, nós bebe do lito Aí é bonito, aí é bonito Sou de Rondônia, interior do Brasil A capital do piseiro A capital do piseiro Aqui tem farro Põe o mito e vê das menina Bora balançar, bora curtir Vê a pegada do sanfonado de prata, assim ó E bora beber cachaça em todos os roteios do Brasil Pensa no povo que gosta de rodeio e de forró É uma parte do Brasil que se assina é pior Nós é cachaceiro, nós é biriteiro Nós gosta de balada de mulher e do piseiro Aqui nós trabalha de sol a sol Mas é de madrugada que a galera rocha o mal Trabalha todo dia, o dia inteiro Mas no fim de semana que nós vira porroceiro Nós chega no roteio, nós cola em cima Vai pra cavalgada e é convite e vê das menina Mas beija na boca, nós pega o bonito Aí é bonito, aí é bonita Sou de Rondônia, interior do Brasil A capital do piseiro Aqui tem farro Sou de Rondônia, interior do Brasil A capital do piseiro Aqui tem farro Anapô Sou de Rondônia, interior do Brasil A capital do piseiro Aqui tem farro Anapô Sou de Rondônia, interior do Brasil A capital do piseiro Aqui tem farro O ano inteiro Bora balançando, bora dançando aí, ó Aô, meu estado de Rondônia Aqui tem farro A nossa Satisf loops A gente tem farro Aqui tem farro O Ka Pra B